Alô nossos queridos amigos nordestinos do Brasil e do mundo inteiro Essa Marcos, Paulo e Marcelo, seguimos pensando em vocês Quero ver! Vá, se o meu jeito te incomoda agora Vá, chegou o fim da nossa história E agora sai Mas não esqueça de jogar a chave fora Depois que for embora Sei Não tenho mais dezoito anos de seu ser Se o príncipe perdeu o encanto, veja bem Depois não vem bater de novo em minha porta Estou sofrendo e não nego Eu inferno, mas não quero Tá doendo, mas eu vou sobreviver Eu só quero que não quebra a cara Numa dessas madrugadas Não me ligue pra dizer Quem sentiu saudade do meu, do meu beijo Vai ficar na vontade, sozinha no gelo Que perderam o sono Que perderam o sono Você Oh meu Deus do céu Segura, quero ver Estou sofrendo e não nego Eu inferno, eu inferno, mas não quero Tá doendo, mas eu vou sobreviver Eu só quero que não quebra a cara Numa dessas madrugadas Numa dessas madrugadas Numa dessas madrugadas Não me ligue pra dizer Que sentiu saudade do meu, do meu beijo Vai ficar na vontade, sozinha no gelo Que perderam o sono Buscando meu corpo Queimando feito fogo Nem vai o telefone pedir por socorro Pode gritar meu nome chorando de novo Nesta hora eu vou dizer Não sou mais de você